Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Passa como da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Pede o rebolando lento, descendo enquanto eu viajo Se manda pepe que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte, que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar rato Hoje em dia eu sou só dela, que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Tava aqui o Iaxi, se joguei na sede e acendi Sempre que ela fumava ela fica led e faz assim É bola lentinho, passa cheiro é canimi Com transa fortão, solta pão e dormi fofinho É bola lentinho, passa cheiro é canimi Com transa fortão, solta pão e dormi fofinho Com transa fortão, solta pão e dormi fofinho Tava aqui o Iaxi, se joguei na sede e acendi Sempre que ela fumava ela fica led e faz assim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinho, é bola lentinho Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim DJ SWAT mano É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Passa como da primeira vez 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 Passa como da primeira vez